As péssimas condições das rodovias federais entre os municípios de Altamira e Novo Progresso, no oeste do Pará, vêm sendo denunciadas insistentemente por quem trafega por essas rodovias. Um exemplo do risco aconteceu na tarde desta segunda-feira, em um ponto da rodovia transamazônica, a 40 quilômetros de Itaituba. A situação dramática foi registrada em um aparelho celular. O ônibus vem da comunidade de Divinópolis, município de Rurópolis. Lotado de passageiros, o ônibus chega ao local onde uma lagoa está transbordando. Parte da estrada desaba. Já existe uma cratera de dimensões consideráveis. O ônibus tenta passar, mas logo o terreno cede e a parte traseira do ônibus desaba. Em desespero, os passageiros começam a sair às pressas. O que vem a seguir é ainda mais dramático. O ônibus vai cedendo aos poucos. Um caminhão se aproxima e as pessoas tentam ajudar, amarrando um cabo de aço, na tentativa de evitar que o ônibus seja arrastado. Está arrastando aqui, ó. Um grupo de pessoas sobe na carroceria do caminhão para dar mais firmeza. De repente, outra parte do terreno desaba. O ônibus é sugado para o interior da cratera e chega a arrastar o caminhão. O ônibus desaparece para ressurgir para o outro lado, flutuando na forte correnteza. O fato durou menos de 15 minutos. Arrastado pela água, o ônibus praticamente desaparece. Quem acompanha a situação fica assustado. Este rapaz que estava no local diz que nunca havia testemunhado um desastre semelhante. E também, como todo mundo ali, ficou frustrado por acompanhar tudo e não poder fazer nada. Não era o que a gente esperava, né? Foi um momento de desespero para todo mundo, né? O micro-ônibus. A gente vendo aquilo acontecer e não poder fazer nada é triste. Triste mesmo. O micro-ônibus foi levado, então? Foi levado pela água e foi para longe. E a gente dentro, né? Não tinha. Deu tempo de todo mundo descer. Ele começou a querer cair, o pessoal saiu. Isso, isso. Graças a Deus que foi apenas dando material. Se tivesse ficado gente, com certeza... Teria sido pior, né? Teria sido pior. Para vocês que circulam diariamente, essa estrada está terrível nesse momento, né? É, no verão é a buraqueira, né? E no inverno é a lama e um transtorno total. Do sofrimento, a questão dos prejuízos. A gente passa por tanta coisa aí que é triste. Nossa Senhora... Olha o micro-ônibus do cara. Nossa Senhora... Olha... Olha o micro-ônibus do cara.